Oita Ai, coração, aia Cadê a Dona Florina? Você tá falando comigo? Seu cabeça da azeitona Quero um menino de presunto, amigo? Sai pra lá, balãoquilho Vai me meter a mão da sua cara e rapidinho, hein? Olha, cara... Dá um sanduichinho, dá um sanduiche R$%&&&&&a R$%&&&&&&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&... Vai tendo comigo A ilha humilhou Cês tem um sanduíchezinho, senão tô lascado, gente Tô precisando de água e comida Sanduíche aí, alguém? A comida eu dou, a água tá em falta Mas não, ao contrário Caralho, que Brasil é isso Que o pessoal dá um lanchinho Tem lanchinho aí, meu parceiro? Tem um lanchinho aí? Desabençoe Tem não Valeu Hoje, agora, Deus, tem um lanchinho aí? Tá com o que também E aí, rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube Estamos aqui na cidade RP do Paulinho Louco Vamos ver que a gente consegue gerar hoje Sua presença de comigo E aí, rapaziada, boa noite Cês tem que comer, irmão, sanduíche aí? Ô, peraí, peraí Peraí, só um minuto Cê vai trabalhar com o próprio carro Ou, os caras Às vezes os caras vai lá e guardam na garagem, tá ligado? Depois cê vai lá na garagem Aqui umas meia hora e vem na garagem Tem uma garagem ali, ó Entendi, tá ligado? Tem um lanchinho aí, parceiro? Tem um lanchinho Tem, tem, peraí Peraí, posso ficar Deixa, irmão, valeu ali Tem uma aguinha também, por gentileza Se não for pedir muito Ô, o cara mandou um sanduíche E uma água também Só agradeço, meu parceiro É nóis, meu trudo Poxa abraço, tio Rapaz Tô de a pé, rapaziada Só com uma faquinha na mão Esse carro aqui Tem ninguém trancado É, rapaz Ô, cê é grande maniador Cê tá grandão Aperta isso Cê vai bater no velho, rapaz Cê vai bater no senhor Cê vai bater no senhor, seu furgado Meu pai, voce Uau, B flow Tô, cê é um furgado, rapaz Tô fáltimo Tô, cê é um furgado, rapaz Tô fá', cê é um furgado Tô fá, sefogado Cê escorbitou semaute Ô, O Roberto Bolano Tô fá, cê é um furgado Só que quê tem que ter replace bolhando, cê? Ô, o Roberto Não é porque eu sou do tamanho de um braço seu que cê vai ficar batendo nos outros não Opa! Cadê o Cê, Zé? Tô aqui, está de que carro? Um carro com o farol azul aqui, ó, pretão, lacradão. Ah, praguei, é isso. Tô chegando. Aí, o Lula. Procurar um carrinho? Fala, Lula, então, cara. O que você acha? Sim, tô na pista. E essa tal festa aí, tem carro-moscão lá na frente? Vamos lá dar uma olhada lá. Vamos lá dar uma olhada. Será que tem, cara? Espero que sim. Deixa eu botar aqui já para o slot 1. Deixa eu apagar essa luz aqui, que é muito chamativa. É, doido. Isso daqui é a nave, hein? Cê é louco, cachoeira. Isso daqui é o Uber Black, companheiro. Cê é louco. Bota Black nisso. Uber do clipe. Ô, abacate ali, ó. É... Tá procurando a festa. Cê é louco. É descendo aqui? É, aqui, ó. Ah, eu não vou pegar carro, hein? É, não vai placar aqui não, hein, Zé. É, não. Vamos fazer um rolê. Bora. Bora. Bora, rapaz. Rapaziada, nós estamos indo aqui, ó. Aqui do ladinho. Aqui dentro do carro, eu tô lá fora ouvindo o barulho. Você viu? É, rapaz. Nossa, que dentro é bem melhor. Né? Tô vindo aqui, rapaziada, ó, ver se tem... Eu ia dirigir, né? Tem carro da polícia ali, rapaziada. Tem moto e carro aqui não. Ah, eles escondem o carro. Volta, volta. Não, volta pra trás. Eu sei onde que deve tá os carros. Volta. Tá no fundo? É, cara. Mas já acabou aqui a ação, cê sabe, né? Já, já. Mas então, se eles ganhou, aí não ia ter carro nenhum. É, mas tem um carro da polícia ali. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, cara. Nós estamos na época de vacas magras, Zé. Ah, é o jeito. Tá complicado mesmo, hein? Putz. É de vacas magras, cara. E aqueles motocas nem vem, senão nós já acertávamos eles. Pode ir para aqui, pode. Se nós não podíamos ter rendido eles. Né? Entendeu? Mandar de encostar quando descer. Você é louco, rapaz. Encosta aí. Para aí um pouquinho que eu vou pôr a arma na mão. Caso a gente encontre alguém. Entendeu? Bora ver aqui, ó. Rapaz, a gente tá procurando automóvel. Não tem nada aqui, ó. Tem alguma coisa interessante aqui, mano. Tem nada. Não há dica de nada. Não há dica de nada. Porta ali, ó. Não abre. Droga, Zé. Vambora. Ai, 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 ai. Bora. Eita, começou a chegar a gente, hein. Para, chugudu. Ó, tem um bagunzinho aí. Tem um sanduíche aí. Tô tudo lascado aqui. Tem um sanduíche aí, mano. É o cara, irmão. Eu rendi um cara, cara. Ele mora aqui. Ah, pode crer. Vim atrás pelo jeito, hein. Dava para levar o carro dele, sabia? Por que você não levou? Ah, eu fiquei na escama porque já tá de dia. Não sei se tá valendo assalto de dia aqui. Ah, larga a mão então. Deixa quieto. É, não sabia. Perigoso, eles vêm atrás, tá? Não sei não. Falei com ele. Ajebei ele. Botei a arma na cara dele. Aí eu fiquei na dupla. Falei, na paz? Ele, na paz. Aí já era. Pode crer. Esse cara aí, eu fiquei meio cismado. Tinha um da Lamborghini lá, você viu? Eu vi. Colou na hora lá, né? Cara, faz tempo que eu não venho para esse lado aqui. É mesmo? Ô, louco. Não tem mais ADP aqui, né? Ah, tem. Que dia, mano. Aquele carrinho aí. Carrinho paia. Aí direita. Direita ali? É. Pra cá eu nunca vim, não. Aqui, ó. Entra com o carro aí. Estaciona aí atrás. Mas não tem nada aqui. Não, mas eles vêm aqui, ó. Vou te mostrar onde que é. Cadê? É aqui que eles vêm, ó. Entendi, entendi. É aqui que eles vêm fazer pedido, entendeu? Entendi. Quer assaltar alguém? Bora ver o que nós achamos. Eles vão aparecer aqui, cara. Certeza. Perigoso da rua. Bora andar mesmo. Bora andar. Ficar esperando esses malucos. Até quando? Consegue entrar? Já tô dentro. E aí, garoto. Ai, pode voltar pelo menos o mesmo caminho ou outro lado? Pode ser o outro lado, sei lá. Vamos rodar. Se aparecer um veículo quebrado, a gente conserta. Então, pronto. Quanto que custa a militaire? Sei lá. Acho que é uns oito mil. Ah, pode crer. Então sei. Na mecânica é seis mil. Na lojinha deve ser uns oito, sete. Acho que é sete na lojinha. Entendi. Isso aqui é o quê? A quadrilha dos velhos? Joalheria. Achei. Joalheria vai estar vermelhinho, tá? Vermelhinho aí. Vamo ficar por perto ali. Lá bim, amor. Vamo bora, rapaziada. Você tem um baguncinho aí? Tá. Tem um baguncinho aí? O que é um baguncinho? Só um zinho? Um lanchinho. Ah, tem. Um baguncinho aqui na minha cidade é um... Já comeu x-bagunça? Eu não comeu x-bagunça. Não, não, não. Aqui x-bagunça o quê que é? X-bagunça é um lanche que vem hambúrguer caseiro, ovo, salsicha, presunto e queijo e... Ih, isso que é um baguncinho. Vou te dar uma bebida de qualidade que o Lula costuma tomar, tá? Lá ele. Ih, cara, coisa boa. Cê é louco, hein? É, rapaz. Coisa boa, velho. Coisa boa. Aí, ó. Rapaz, treino tá feio mesmo, hein? Calma, calma, calma que é blindado. Ó, já tô... Opa! Temos um ladrãozinho de dois ali, ó. Tchuguruguratu, tchuguruguratu... Opa! Esse carro é blindado, senhor? Não, isso aqui é um carro mesmo. É o Lula, cara. É o Lula. Vagabudos. Ei, Lula, seus safados. Perdeu, Lula. Perdeu, Lula. Bora, bora. Cê quer co-deça mesmo? Quer co-deça? Vai, tá zoa, rapaz. Isso, Lula. Vai ter co-deça. Desce, desce, desce. Eu me rendo, eu me rendo pro Lula. Corra, rapaz. Leva a moto, Lula. Pode levar a moto, Lula. Pode levar, 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 vagabundo. Se liga, viu? Cê percebeu que cê tá na frente comigo? Hã? Cê percebeu que cê tá na frente comigo? Mentira. Olha aí. Tô, pô. Tá não? Tô do meu banco, do modo do carona. Acho que pra mim cê tá na frente. Doideira, né? Ah, o negócio tava estranho hoje mais cedo aqui. Ninguém conseguia falar? É? É, pô. É hack. Soltaram um gás aí. Estrapalhou a garganta de todo mundo. Vute. Rapaz, eu não tô vendo o carro desses caras, não. Eu também tô vendo nada. Saca escondeiro. Entra ali. Escondeiro bem escondido pelo jeito, hein? Será? Então veio um... Veio de caminhonete, né? Só um carrinho azul lá, não é? Não. Caraca. Rapaz, que que... Só miséria de carro hoje, hein? Foda o trampo hoje, hein? Não faça nem pro ladrão. Ai, cara. Que isso? Compodge. Possível isso. Tem um. Isso que eu te digo. Vamos ter que invadir família. Quatrocentos cidadãos. Será que nós não tá procurando mesmo? Agora quatrocentos e quatorze cidadões. Que que aconteceu aí, seu polícia? Quem tá estacionado aqui, rapaz? É... É a moto aí, ó. Estacionou errado. Ah, é? Quer que eu pegue ela, seu polícia? Elas Tiger, né? O Lula pega tudo. É Tiger. É, não vai. Que... Olha que desperdício, cara. Não vale nada. Pra nós. É. Que desperdício. Olha. Agora essa vale. Tá aberto ainda? Tá nada. Deixa eu abrir. Um. Dois. Três. Ah, rapaz. Já era. Vambora. Bora, Lula. Já era, doido. Achamos pelo menos uma, né? Pelo amor de Deus, rapaz. Não era possível a gente rodear, 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 rodear e não achar um carro, mano. Achamos um. Tá bom. Uma moto. Já dá a grana. Vamos levar lá pro desmanche do Lula. Pelo menos isso. Opa! Olha, olha. Olha. Carro ali. Cadê o Lula? Cadê o Lula? Carro aqui. Eita! Bati de frente com o maluco ali. Vamos levar isso aqui lá pro desmanche do Lula logo. Antes que a gente bate e falece. O que é essa moto aí, irmão? O que é essa moto aí? Oi? Calma aí. Ô, 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 ô. É, o cara quer roubar aí, ó. O cara de branco quer roubar aí, ó. Quero saber. O que é isso, cara? Sai daqui de dentro. Sim, sai. O cara de branco quer roubar aí, ó. É, ninguém me falou nada, velho. Tô aqui na frente. Tem ninguém pra receber. Só num temático que eu tô sem armas. Pô, o prêmio é seu. Eu quero que você vá pra casa do caralho. Ô, mano. Vai atender aqui, vê que tá brigando aí, mano. É, o cara é ignorante. Ó, Peter, o que que tá acontecendo aí? O que é ignorante? Segura aí, rapaz. O que é que tá acontecendo aí? Ignorante aí? Ô, 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 ô. Não releia a mão nele. Ele fica me xingando, hein. O de azul? Cadê o patrão, de azul? O do chapéu. E, pai, o que que você precisa? Tá aqui, mano. Pai, é o seguinte. Eu vim trazer a motinha aqui, né? Não tinha ninguém aqui na frente. Aí eu entrei um pouquinho pra dentro porque eu achei que esse cidadão ia roubar aqui. Desculpa, tá? Não sei se ia roubar ou não, mas eu fiquei cabreiro. Entrei um pouquinho pra dentro. Ele veio dando um chute aí. Ixi, levando e tratando mal, entendeu? Eu não quero confusão com ninguém, cê entendeu, mano? Eu vou explicar um pouco pra você. Mas o cara veio aí tratando mal, entendeu? Não tinha ninguém na frente aí. Tem alguém que me ajudara pelo chapéu. Ô, do chapéu. Fala, pai. Dá pra pintar aqui pra mim? Dá, dá, dá. Eu trouxe a moto primeiro lá, pai. Eu trouxe a moto primeiro lá, pai. Eu trouxe a moto primeiro lá. Ô, o chapéu. Faz a boa aí, ô, do azul. Ô, Zé. Ô, Zé. Eu? Aqui é a zona vermelha, tá, pai? Não, eu entendi, pai. Só que é o seguinte, eu não conheço aqui. Desculpa, não sei se ele ia roubar. É que eu cheguei aqui, ele chegou perguntando. Quer que pinta? Quer que pinta? Eu entrei um pouquinho pra dentro, né? E nem foi tão pra dentro assim. Foi pra cá de onde a moto tava no chão. E se o cara chuta e eu aí levo minha moto? Não sei se você ia fazer isso, tá, cara? Desculpa. Mas e se o cara chuta e eu levo a moto? E aí, alguém ia pagar o que eu gastei pra poder roubar? Não, ninguém ia pagar. Eu entendo, eu entendo o teu lado, mas o menino ali tá certo, porque aqui é a zona vermelha, entendeu? Tá certo nada, rapaz. O cara é ignorante mesmo. Poderia conversar ao invés de tratar mal, derrubando da moto, chutando sem parar. Ô, Balula, fala comigo. Fala mesmo. Tem outra ali, hein? O Zé? Passei por dois ali, hein? Quando eu tava vendo, ó. Você tá? Tô aqui no seu desmanche, cara. Tô indo aí, cara. Eu roubei um carro, mas aí deu ruim. Ah! Que ruim? Como assim, ruim? O carro... Eu abri o carro, tirei o carro e escondi o carro pra tu pegar. Aí, quando eu voltei, o carro trancou de novo, cara. Oxi! Que conversa de bebo é essa? Não dá essa bosta, eu acho. Não, não está com chave. Pode... Eu tô aqui na sua freia. Tô aqui no seu... É, não. Eu já deixei outros ladrão levar, cara. Ah, não. Tranquilo, tranquilo. Sem problema. Tem que dar serviço pros outros também, né? Nessa noite. Entendeu? Tá fome zero, cara. Fechou. Tô aqui na frente. Ai, ai. Rapaziada, é o seguinte. Não pode passar desse portão vermelho aqui, tá? Eu entrei mesmo ali, mas é porque eu achei que o rapaz ia roubar eu. Eu entendi a gente ficou pra mim, viu, cara? Ai, essa motona aí, cara. Ixi, tá aberta, hein? Isso, é doido. Roda cinco. Rodeu cinco. Rodeu cinco. Eu tomei... Eu tomei quarenta minutos rodeando. Não achei nada. Cê acredita quando eu achei? Passei por três moscando? Por isso que é bom treinar dois, três. Quase aí. Sozinho é foda. É, comocê. Ó quem que tá aí, ó. Ele mesmo, eu tava com ele. Nós tava rodeando quarenta minutos. Não achei um. Eu tô tendo seguro de ladrão nesse estabelecimento, viu? Acabou de chegar. 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 É abóbora ou picanha? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. De nada, né? É, rapaziada. É o seguinte. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Fechou. Vou finalizar por aqui. Vou pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal para aqueles amigos seus que curtem assistir um vídeo de GTA Online Play. Fechou? Nós estamos juntos. Tchau, tchau.